Sim, é isso que você leu aí no título, vou estar te mostrando como você pode estar ganhando 10 mil Robux, sim 10 mil Robux, através de um aplicativo, você na verdade pode estar ganhando bem mais de 10 mil Robux ou menos, na verdade não tem limite, mas deixa que eu vou explicar isso durante o vídeo, aqui eu vou estar te mostrando passo a passo desde como instalar o aplicativo até a hora que os Robux caem na minha conta, sim e eu já sei que vai vir um monte de gente falando que eu comprei esses Robux, mas se você der uma chance para esse vídeo, só uma chancezinha mesmo e assistir o vídeo completo e tentar ir na sua casa fazendo passo a passo certinho, eu tenho certeza que vai dar certo com você também, então assista tudo gente, dê uma chance para esse vídeo antes de falar que não dá certo, então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então gente, a primeira coisa que você vai fazer é vir pesquisar pela sua Play Store, tá? E você vai pesquisar pelo jogo chamado Go Robux, vocês vão instalar esse aplicativo aqui, ok? Você vai clicar nele, instalar e abrir, tá? Como vocês podem ver, o meu já está com muitas moedas, mas gente, confesso que demora um pouco aí para você chegar e eu vou mostrar como eu consegui essas 4 mil moedas e como eu vou retirar elas aqui com vocês. Para você retirar, tem várias formas de você conseguir moedas, com um bônus diário que te dá 4 moedinhas iguais a essa. Você clica aqui e ok, confirmar. Pronto, aí todo dia você vem aqui e vai apertando aqui que vai subir a quantidade de moedas. Outra forma é você vindo aqui nesse botão, tá? Você clicando aqui vai aparecer um código, tá? E você copia o código, esse meu código, tá gente? Porque o código que aparecer aí é o seu código. Então não tem como você pegar o seu código e colocar o seu próprio código. Tem que ser de outra pessoa, então você pode pôr o meu código mesmo, tá? Ou de algum amigo seu, não tem problema. Mas se você não tiver ninguém, você pode estar colocando o meu código, porque ele vai estar te dando 50 moedas se você usar o meu código. Você vai colocar o seu código aqui, ó, encolhe o seu código, tá bom? Você vai colocar, vai aparecer aqui a opção de colar o código e você cola o seu código aqui. Dá o entrar e acabou. Aí vai já subir pra 50 moedas. E outra forma que você pode fazer é de obter moedas. Quando você clica aqui, ele vai te dar várias tarefas pra você fazer, ó. Por exemplo, tarefas fáceis. Quando você clicar, ele vai carregar uma página. E você pode estar usando aqui vários desses jogos pra poder tá ganhando moedas, ó. Essa daqui é a quantidade de moedas que tem. E aqui são as tarefas que você tem que fazer, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como retirar. Eu já posso retirar essa daqui, ó, que é de 2 mil robux. Sim, é muito robux. Muito robux. Então a gente vai retirar aqui com vocês. Então vamos lá, gente. O passo a passo agora é extremamente importante você fazer do jeitinho que eu tô ensinando. Tem até um vídeo aqui, tutorial, mas ele tá em inglês. Então eu vou fazer aqui em português pra ficar mais fácil de vocês entenderem, caso você não saiba inglês. Então o que você vai fazer, gente? Você precisa criar um Game Pass. Mas antes disso, você vai colocar aqui iniciar a retirada. Quando você clicar aqui, ele vai falar assim, ó. Crie um novo Game Pass. Você vai ter que criar o link desse Pass, tá bom? Então tem que ser um Pass novo, não pode ser um Pass que você já tenha. Como é que você vai fazer isso? Você vai sair aqui do jogo. Você vai lá no seu navegador. No meu caso, é esse daqui. E você vai colocar lá no seu Roblox. Você vai ter que colocar nesses três pontinhos aqui em cima, tá vendo? Ó, nesses três pontinhos. E vai colocar em versão para computador. Pronto. Aí ele vai pedir pra você entrar e você vai logar aqui a sua conta. Vou logar a minha. Agora você vai vir aqui na parte de Create. Você vai ter que vir na opção de Game Pass, tá? Que no caso são esses Pass aqui, ó. Esse aqui tá escrito Pass. Aqui, gente, tá vendo que eu já tenho alguns Game Pass? Mas eu não posso usar nenhum desses Game Pass. Eu tenho que criar um novo. Então eu vou colocar aqui em escolher um arquivo. Um arquivo aleatório mesmo. Posso colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, qualquer coisa você pode escrever. Não tem diferença nenhuma. E você vai esperar ele gerar o seu Game Pass. Prontinho. Ó, ele já gerou. E você pode colocar em verificar upload. Ele já tá aqui, ó. Às vezes ele demora um pouquinho pra ser gerado. Agora, voltando no jogo, você vai colocar aqui, ó. Criei um novo Pass. Você vai colocar isso. E colocar em Criei um novo Pass no jogo. Pronto. Aqui, ó. Você tem que deixar do jeito que tá. Não mexa em nada. Quando você clicar nisso aqui, você vai copiar esse negócio. Tá? Tem que ser esse número mesmo. Vai voltar aqui no seu Game Pass. Tá? E você vai vir na opção de configurações. Você vai clicar aqui em configure. Tá? Ele vai te logar pra cá. E você vai vir na opção aqui, olha. Onde está escrito sale. Você vai clicar aqui. E você vai colocar item for sale. E aqui você vai colocar o número que você pôs aqui. Então, meu, foi 2.857. 2.857. Por que tem que ser isso e não os 2.000 Robux? Porque o Roblox pega 30% dos seus Robux. Você vai clicar aqui na opção de save. Coloquei o preço. Coloquei a venda. E aí, olha. Você fez os seguintes passos. Nome do Pass. Criei um novo Pass. E defini o preço. Se você não criou um novo Pass. E não definiu o preço correto. A transação falhará. Então, deixa eu colocar aqui. Por isso, tem que ver direitinho passo a passo. E aí, quando você colocar em continuar. Ele vai pedir o link do seu Pass. Então, você vai copiar o link do site. E eu só preciso agora copiar o link do meu Pass. Pode ser esse link aqui de cima. Vou copiar. Voltando aqui. Agora, a gente vai colocar. E tem que fazer certinho. Senão, não vai dar certo. Olha. Esse aqui é o meu Game Pass. Tá? E eu vou ficar em fake. E pra ver se ele realmente deu certo. Ele vai ficar como pendente lá no jogo, tá? Ó. Sua retirada foi pendente. Compraria no seu Game Pass em 24 horas. Ok. E aí, você pode ainda verificar. Pra vocês verem que realmente deu certo. Eu já tinha feito uma transação aqui, gente. De cinco Robux. Tá vendo? E foi sucesso. Deu certinho mesmo. E agora, a gente tá com esse aqui pendente. Então, ele fica tudo certinho aqui. Vamos ver se já tá aqui pendente. Não. Ainda não tá pendente. Então, tem que esperar um pouquinho. Tá? E aí, ele vai aparecer aqui. Olha. Com a opção do pendente. Então, talvez até amanhã ele já tá aqui. Eu vou mostrar amanhã pra vocês. Até o dia que cair. Geralmente, ele demora de três a cinco dias pra ficar pronto. Então, é assim mesmo. É normal. Tá? Já se passaram três dias. E, gente. Eu acabei esquecendo de gravar pra vocês no dia seguinte. Mas, no dia seguinte mesmo. Eu vou até mostrar pra vocês. Já estava como pendente. Pra vocês verem que não fui eu. Tá aqui, ó. Com o meu pé. Tudo certinho. E agora, eu creio que vai demorar mais uns dois a três dias. Mas, como eu tenho que postar logo esse vídeo. Eu vou acabar postando. E, depois. Quando cair o seu book. Eu vou postar lá na aba comunidade. Ou eu posso gravar em vídeo. Ok? Então, gente. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Porque esse tipo de vídeo é muito difícil de fazer. Mas, eu amo gravar esses vídeos. E, também. Quero te agradecer aos 4 mil inscritos. Vai ter comemoração. Uma live aqui com os inscritos. Jogando ao vivo aqui com vocês. E, caso você tenha alguma dúvida, gente. Você pode estar aí colocando nos comentários. Que eu vou estar respondendo todo mundo. Tentando tirar as dúvidas. Se você não conseguiu fazer algum passo. Ou foi meio difícil pra você. Vou tentar estar ajudando aí vocês. Ok? Então, gente. Foi esse vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E, tchau, tchau. 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 Tchau.